O ônibus foi abordado durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária e do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, na MGC 491, entre as cidades de Alterosa e Areado. Segundo informações da polícia, este ônibus, que é de uma empresa da Bahia, ele estaria em situação irregular e não poderia fazer o transporte de passageiros. Por isso, as 34 pessoas que estavam no interior desse veículo foram transferidas para um outro ônibus que fez o transporte dessas pessoas até a cidade de São Paulo, a capital paulista. O ônibus foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran, da cidade de Alterosa.